E aí meus amigos partilheiros, eu sou a Bruncena da Toma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a segunda trilha da confraternização aqui na capital da trilha, meu amigo, Primavera Pernambuco, Brasil, a minha terra querida, estou aqui, a organização que já está virada na rota, todo mundo se está falando para sair, o TV Quadriciclo Moto, um grande abraço aí a turma da Equipa Quadra, a maior milhão de peças de quadriciclos do Brasil e também a R&S Sports, com as melhores camisas de trilha que envia para todo o Brasil, meu amigo, seja muito bem-vindo, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, muita coisa boa, mais de 170 vídeos para todo mundo, papai, é pau, se liga aí que o K7 vai comer agora, pai, uuuuh! Chega o MDT! Oxi, vai nunca! Vai nunca! Oxi! 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 Oxi, pelo marco! Oxi! 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 Oxi, multadrinha de novo, amontar a escoltação favoritaıyorlar Oxi! Oxi, інertime! Mega Vai, Oxi, 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 Bota o pé esplante de cara, Ed Aí O Rubel não tem bloqueio diferencial 4x4 Então A primeira tolada A primeira tolada A primeira tolada Chama Vai 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 Bota pra frente O que tal? Vamos tentar que tu vem, porra Aqui, olha aqui, olha Dali, pô, dali Vem, cara Vem, cara Vem, cavalo Ele vai Vem, cara Vem, cara Baca, porra de nuilhão Vem, cara Vem, cara Já fica, tá Vem, cara Olha, parede Vem, cara Então Calma, 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 calma Bora Coloca A Glória A CIDADE NO BRASIL 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 Vai Vai pra aqui Passa a sua ação Vem É puríssimo, amigo Que primavera é a capital da trilha Um sol desse aqui Sem chuva Caiu a chuva no início da semana E tem essa belezura aqui Primavera, amigo Capital da trilha Vem, vem Vai, 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 vai para trás, tá bom? Vai! Vai ele, meu! Vamos aí! A gente tá olhando com a camorinha ali, ó! Só no contrapeso! Aferreiro zero! Só arremendo aí, igual a cima da cabeça! Vamos aí! Tranquilidade! Vai quanto a pirronda do lado! Vai para aí, ó! Dá a ligação! Vai para aí! Só na categoria aí, ó! Só na categoria, meu amigo! Contando o giro! Vai! Vai! Vai, Balinho! Vai! Contando o giro! E aí, joga! Vale! Bora, toma! Vai! 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 Chama! 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 Isso é uma maravilha, meu amigo! Vai! Assim, porra! Porra! Peraí! 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 Vai! 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 Tem que empurrar lá! Tem que empurrar lá! Passar aí da rireira! Passar aí da rireira! Peraí! 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 Puxa a porta! Puxa a porta! Vai! Puxa a porta! Vai! Tem que empurrar lá! Só se pegar um filhão, pra acelerar só pra ele pegar a tricke! Tá pegando a tricke, ele vai estar indo! Pra morrer! Vai! Tem que empurrar o duro do marzinho ali, ó! Vai! Siga, amigo! Chama, amigo! Chama, amigo! Chama! Chama, chama, chama! Chama, amigo! Chama, amigo! Chama, amigo! É gostar lá no Insta! Tá, tô lá! Vou, Bruno! Meu amigo, me conta um pouquinho aí da atalada do milzão ali, do milzão no fundo. Rapaz, a rinheira é muito alta, com coberta de lama, não deu pra mapear onde ele tava a fundo. E depois quem entrou, não tem mais como sair. Entrou as cor, Kiko! Essa aqui é a trilha, é a lama que você atolou. Passou mais de duas horas, meu amigo. Não tem nenhuma atalada aqui. Então tá aqui o nosso amigo, contando que pegar também. Deu uma atalada poderosa. E aí vocês viram no trono essas imagens fantásticas da atalada dele. Isso é primavera, meu amigo! É a capitão da trilha, meu amigo! É pá, papai! Vamos embora! Um amadinho aí! Que pena! Parabéns pra ele aqui, meu amigo! A trilha tá perfeita, meu amigo! Muito bem, meu irmão! Muito bem marcada! Muito bem organizada! Tá de parabéns! Boa tarderes! Tchau! Vamos agora resgatar a moto Pra subir aqui nessa ladeira Vamos embora Vamos lá O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL